Curto eu chamo de Pedro, esse braço longo eu chamo de Paulo. Por que esse braço é mais curto? Porque esse braço exigia mais da conversão. Para Pedro, se alguém quiser se converter, tinha que fazer a circuncisão, a brilhante milagre. Então, não é qualquer um que tem coragem para isso. Ainda mais gentil, que gosta de facilidade. Paulo vem e facilita isso apenas com água na cabeça. Aí se torna um braço mais longo, aí se torna uma fé mais popular, porque ela não é mais tão exigida. Então, partindo desse princípio, eu vejo que as pessoas hoje procuram facilidades, elas querem facilidade. Se você colocar qualquer dificuldade hoje num púlpito, por exemplo, se o líder lá, o pregador, começar a pregar contra pecado, a igreja vai esvazendo. Se o pregador começar a pregar sobre arrependimento, sobre ter uma vida correta, ele não vai ser um pregador popular. Ele vai ser, sem dúvida nenhuma, rechaçado e não vai crescer. Por quê? Hoje, por exemplo, nós temos aqui algumas pessoas na nossa live, mas se a gente estivesse aqui fazendo adivinhação, por exemplo, a Torá de Jesus... Teria muito mais gente. Ah, e teria muito mais gente. Com a adiviação aqui, a gente teria milhares de pessoas assistindo. Por quê? Porque as pessoas confundem, elas não têm discernimento. Elas não sabem o que é adiviação e profecia. Então, elas chamam o balão de profeta, sendo que a Bíblia chama o balão de agoreiro, certo? Agoreiro adivinha. E hoje em dia é mais fácil aquele que adivinha ter mais vazão. Então, se você tem um adivinhador na sua congregação, ela estoura disso. Se você só pregar a palavra, não é suficiente. Partindo desse princípio, aí eu consigo entender o inchaço da fé cristã. Por que o inchaço? Porque o inchaço, ele pode muito bem ser confundido com o crescimento, certo? É só que o fermento, na verdade, ele é leve da massa, ou seja, ele inflama a massa. E a inflamação é um sintoma de enfermidade. Voltando para o juízo, nem sempre o juízo de Deus é a destruição de alguma coisa. Nem sempre. Também nem sempre é a extinção de alguma coisa. Por exemplo, existia um grupo religioso na época de Yeshua, que era o perfil religioso mais perfeito que existia. E foi extinto. Que eram os essênios. Os essênios eram o perfil religioso mais próximo, mais elevado que existia. Foi extinto. Não existe mais. Nem sempre a extinção está vinculada a juízo. Por exemplo, Enoque foi tomado, não foi? Elias não foi tomado? Então, Elias foi levado desse mundo. Mas foi juízo? Ou o mundo não o merecia, como está escrito? Então, é assim, quando Yeshua vem, antes dele vir, Deus envia o profeta Elias. Está escrito isso. O profeta Elias deveria vir antes que o Mashiach viesse. A doutrina messiânica é um pouco embaçada dentro da Torá. Ela é mais aberta na Tanar, que são os livros dos profetas, e ela é um pouco mais aberta também na tradição oral, na Halahá, que são os livros de Talmud. São os livros anexos, ok? Que os cristãos geralmente não têm acesso. Então, o profeta Elias, ele tem que vir antes do Mashiach. Preste atenção nesse detalhe. Por quê? Porque o papel do profeta Elias é restaurar o altar quebrado. Quando ele aparece em Israel, lá nos dias de Acabe, o altar está destruído. O fogo só pode vir quando o altar é restaurado. Se não restaurar o altar, não tem como o Mashiach vir, não tem como a glória descer. O altar tem que ser restaurado. Então, o altar de Israel estava caído nos dias de João Batista. E ele é essa voz que clama no deserto. Ele vem antes, por isso ele é chamado várias vezes de Elias. Ele era o Elias e tal, para que Yeshua viesse no seu primeiro plano. Agora, para o Mashiach voltar de novo, é necessário que esse mesmo espírito de Elias, visto que o profeta Elias está vivo agora, agora está vivo, não passou pela morte. Ele é, como você sabe, estudioso do Apocalipse, uma das duas testemunhas, ok? Por que que Elias precisa voltar? Porque antes do Mashiach vir, certeza que o profeta Elias tem que vir. Por quê? Porque o Mashiach não pode vir enquanto o altar estiver caído. Então, o profeta Elias tem uma missão, colocar o altar de pé de novo. Como estão os altares hoje? Caídos. O papel do Eliahu Hanave, do profeta Elias, é justamente colocar o altar de pé de novo. Então, o nome disso é restauração. O Mashiach só pode vir quando a fé for restaurada. E ela precisa urgentemente ser restaurada. Então, isso é uma... Isso é uma... Eu vejo... Por exemplo, no Zacarias 14, 12, eu vejo um juízo sobre as nações que não se cumpriu ainda, principalmente sobre aqueles que rejeitam a Israel e a Jerusalém. Zacarias 14, 12, fala de uma praga que virá sobre todos aqueles que levantarem Jerusalém. A sua carne será inserida, estando ainda em pé, os olhos da terra, 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 os olhos da terra. E essa ressurreição de Israel, a ressurreição de Israel em 41. E essa ressurreição de Israel, que agora, quando Donald Trump, de Israel, uma capital de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel... Você consegue ler as mensagens aqui, que estão subindo na tela? Está muito eco. Está muito eco. É. Eles estão falando aqui que só tem eco quando você fala. Não dá para ouvir nada, só eco. Não dá para ouvir nada, só eco. Meu Deus, meu Deus. Vê se melhorou agora. Vê se melhorou agora. Vê se melhorou agora, pessoal. Diz aí para nós, para a gente entender aqui. A pastora Ana, minha esposa, está dizendo que você tem que desligar qualquer aparelho que estiver perto de você. Mas não tem nenhum aparelho ligado. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Aí, vê se o fone de ouvido está melhor agora. Vê. 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 Melhorou? 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 Agora sim. Colocar o fone de ouvido. Continua eco. Continua eco aí? Será que é porque... Continua? 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 É. É. Está ruim ainda. Está ruim ainda. Vamos ver. É porque lá ele está presente. Ele não entrou no Facebook. Ele não entrou no Facebook. Não entrou. O menino no Facebook. Está no Facebook. Está no Facebook. Está no Facebook. É o ressurgimento de Israel. No dia 14 de maio de maio de 48. E eu vejo hoje um grande ativamento na comunidade judaica. E numa esperança que o Messias já está na terra. Segundo, é a questão da crença judaica hoje. Que para mim, na minha visão, o Messias que eles estão aguardando agora seria o anticristo. E não o Messias. Qual seria a sua visão sobre isso? É o falso Messias que você se refere, não é? Sim. Sim. Aquele que vai ter um governo mundial, uma aprovação mundial. Eu acho que esse é um espírito que se manifesta de tempos em tempos. Ok? Eu acho que não seria nem exagero dizer que esse homem ainda não se manifestou no mundo. Na minha opinião. Ele ainda não está no mundo. Por que não está? Porque nós não temos nenhuma liderança unânime. Que seja amada pelo mundo inteiro. Está longe de Donald Trump ser amado pelo mundo inteiro. Está longe de qualquer líder deste planeta ser amado e reconhecido pelo mundo inteiro. Está longe. Não existe um governante hoje que tenha unanimidade. E a unanimidade, sem dúvida nenhuma, é o fator primordial para o governo mundial. Não tendo unanimidade, não tem governo mundial. Sendo assim, eu acho que ainda não é o nosso tempo. Na minha opinião, ainda falta um tempo longo. Eu estava aqui falando, e não canso de me repetir, dos três sinais que indicam a chegada do Mashiach. E esse sinal, e esses três sinais, dois já se cumpriram, falta apenas um. O povo judeu está trabalhando para o bem também que dá para o templo voltar a existir. E aí a gente vai ficar com as barbas de molho, né? Quem é que vai promover a construção desse templo é justamente esse personagem que você se refere. Então, porque hoje, Donald Trump conversou com Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, né? Que é outra questão histórica que acontece. Nós estamos com dois primeiros ministros em Israel. E o Donald Trump pediu que o acordo de paz entre Israel e a Palestina aconteça antes das eleições para a presidência dele nos Estados Unidos. E isso é um fato que, se o acordo de paz for assinado esse ano, o templo vai passar a existir. E aí que vem toda essa questão, Rabino, do globalismo hoje. Por mais que existem pessoas que não são amadas por todos, existe um sistema que sempre foi pregado. Eu acredito que esse espírito que o senhor falou de um globalista... Está pedindo para você abaixar todo o volume, Carlos. Baixei agora. Melhorou? Olha só, esse espírito sempre esteve no mundo de um líder global. Um líder global. Desde Nimrod foi plantada a ideia de uma liderança global e isso se estende até os dias atuais. Só que agora, diante desta pandemia... Olha os dois só. Primeiro, Donald Trump quer o acordo de paz agora, né? Para esse ano. O tempo surgiu. Segundo, nós estamos vendo a economia quebrando. O petrodólar, né? Foi por água abaixo segunda-feira. Vai surgir um sistema de rastro de dinheiro eletrônico, que é a ciência, né? A religião está abalada pela pandemia. E o globalismo, que veja que é a ONU que está coordenando tudo. Que é uma só religião, um só governo e uma só moeda. Por esse sistema eletrônico que vem o acordo de paz. Então, como eu estudo o lado profético do Novo Testamento e principalmente o Apocalipse, eu vejo essa visão do globalismo e com Donald Trump querendo esse acordo de paz antes das eleições e a construção do templo como um preparo para o falso Messias. E eu acredito que, na minha visão, né? Os judeus irão aceitar e aí sim virá Elias e restaurará o altar e o povo vai se voltar ao Cristo da Pius. E aí, por isso que eu vejo uma visão de um juízo vindo, né? Daniel 9, 27, a Bíblia diz que um príncipe que vai surgir, ele vai profanar o tempo. E aí vem Paulo, né? Que o senhor, o senhor, existe as suas ressalvas sobre Paulo. Mas Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 4, ele diz que o anticristo, esse falso Messias, ele se sentará no templo e será adorado como um deus nesse templo. Então, eu queria saber a sua posição sobre isso. Carlos, eu vejo na sua fala coerência, obviamente, e possibilidade. Possibilidade. O povo de Israel, ele espera por esse Messias há milênios. Muitos já se declararam machia. Se declararam machia, como, por exemplo, Barcová, que foi um líder militar, se declarou machia, foi declarado machia pelo Rabi Akiva. É o seguinte, são duas manifestações do machia. Uma é essa que a gente já conhece como o filho de José, e a segunda como o filho de Davi. Esse machia político que o povo judeu espera, ele não tem nada a ver com o Jesus que os cristãos conhecem. Apesar de que, da gente saber que se trata da mesma pessoa, mas em configurações diferentes. Esse machia, ele é um estadista. Isso está claro. Pelas profecias, ele é um estadista. Ele vai fazer de Jerusalém a sede do seu governo. E essa sede será a sede do mundo, é um governo mundial, e ele vai reinar por mil anos, que é um dia divino. Mil anos, um dia divino, então, será um grande Shabbat. Um Shabbat de mil anos, onde haverá paz na Terra. Eu acredito, sim, que tudo já está se encaminhando para isso acontecer. Mas, eu não acho tão simples, tão prático, a reconstrução do templo. Eu não acho. Eu não acho que a reconstrução do templo seja a parte mais fácil de todo esse enredo. Pelo contrário, eu acho que a reconstrução do templo é a parte mais complexa de todo esse enredo. Por quê? Porque Israel tomou Jerusalém em 1967. Ela estava sob o domínio jordaniano, pelo rei Hussein, que mandou fazer a cúpula dourada, colocar a placa de ouro. E, assim, Moshe Dayan, em 67, ele era o general, comandante das forças de Israel. Ele fez um acordo com os árabes, naquela época, em 67, dizendo que o monte do templo pertencia a Israel, como, de fato, pertence, lá estava achada a bandeira de Israel, mas que ele dava poderes paralelos a uma instituição muçulmana, para que ela fosse responsável pela manutenção do lugar. Não é tão prático, porque nós temos hoje lá uma mesquita, que tem 1.300 anos de idade, que é a terceira mais importante de toda a religião muçulmana, e que só pode se fazer o templo se tirá-la de lá. E como é que vamos tombar, vamos derrubar um prédio de 1.300 anos, que representa não apenas a cultura do povo muçulmano, não apenas a cultura do povo islâmico, mas muito mais, é um patrimônio da humanidade. A LACS é o patrimônio da humanidade. Então, é complexo, porque talvez seja esse o paviozinho que está faltando para acender essa grande bomba no Oriente Médio. Por outro lado, eu acho que a pessoa que conseguir fazer esse acordo vai ser realmente o anticristo, como você disse, o falso machia. O falso machia, que ele vai depois dar um golpe no povo de Israel. O povo de Israel, infelizmente, vai ser enganado nesse dia. Mas é ele que vai conseguir essa proeza de fazer o Beit HaMikdash, o templo sagrado, a casa de Deus, se elegir do nada novamente, quase 2.000 anos depois de ser destruído por Ti. Então, o grande detalhe do livro de Razón, que em grego é o Apocalipse, o livro da Revelação, o grande detalhe de tudo que está acontecendo é justamente a mesquita, é justamente aquele prédio que está lá. Então, eu não acho que Donald Trump seja essa pessoa. Mais uma vez, eu repito. Na realidade, olha só, a minha visão sobre Donald Trump, eu acho que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. e ele destruiu Jerusalém. Então, veja bem, Donald Trump, ele preparou o cenário. Mas o que eu vejo hoje? Coisas que aconteceu ontem e hoje. Existe um líder da Europa, né, Macron, e o Papa hoje conversou 45 minutos com ele, e ontem ele se posicionou como líder da nova ordem mundial. Ontem ele se posicionou e discute. Mas eu não vejo o Macron como líder da Europa. A Europa, se tiver uma pessoa que vai representar a Europa no mundo hoje, é a Angela Merkel, porque a Alemanha é o país mais rico da Europa. Macron não tem. O Macron sofre crises hoje dentro do seu próprio território. Ele é rechaçado pelos próprios franceses. Olha as greves que está tendo lá na França. Eu não vejo que Macron seja essa figura de manipulação, de uma fundação de uma nova ordem. Eu não consigo enxergar hoje, na política, essa liderança. Aí tem também, só que, veja bem, a questão é quem é que está colocando. Não é a questão... Existe um poder político que coloca ele como líder globalista. E do lado dos Estados Unidos, surgiu o Jared Kushner, né, que é da tribo de Judá, que assumiu o poder da Fema hoje, né, que, segundo os bastidores, está abandando mais que o próprio presidente. Então, veja bem, existem essas duas lideranças que estão vindo para socorrer, como se fosse assim, o planeta. Só que quem está botando isso, como você bem está falando, é a mídia e o poder do globalismo, que estão apontando eles como líderes globais. E eles estão... Veja bem, o Jared Donald Trump, que fez os acordos do Paz, e a Palestina, eles querem que a Europa, que Emmanuel Macron, apresente um acordo do Paz também. Então, a gente vê que existem muitas coisas que estão nos bastidores, que estão se manifestando nitidamente dentro desse princípio escatológico de globalismo, de uma unidade religiosa, monetária. Eu entendo que realmente deve ter alguma coisa por trás, algum trabalhar por trás, principalmente na manipulação da mídia. Realmente, o mundo está muito estranho, né? Muito estranho. Não só o mundo está estranho, a religião está estranha. A religião está muito sectária. As pessoas se tornaram donas da salvação. É um escândalo você falar para um judeu que o cristão vai ser salvo. É um escândalo falar para um cristão que o judeu vai ser salvo. É um escândalo falar para um... Então, as pessoas se tornaram donas da verdade, donas da salvação. Então, realmente, o mundo está passando por um momento muito complexo. E o que cabe a nós fazer? É trazer, com a graça de Hashem, da Kadosh Baruch Hu, trazer uma iluminação para as pessoas sobre tudo isso que está prestes a acontecer. A gente nunca pode se esquecer que muitas pessoas já pensaram que estavam vivendo o apocalipse, o fim dos dias, e não era o fim dos dias. Acho que essa história ainda vai muito longe. E cabe a nós ficar atentos. Cabe a nós prestar atenção sobre os sinais e, principalmente, para a gente guardar a nossa fé, que é o mais importante. Olha só, Rabino. Eu vejo assim. Pedro... O senhor guarda o Pedro. Pedro, 1 Pedro 4, 7. O apóstolo Pedro dizia que já está próximo o fim de todas as coisas. 1 João 2. O próprio João descreveu que o anticristo já estava perto e que já estava perto o fim. Paulo também pregou muito sobre esse fim. E Paulo, inclusive, dentro da visão católica, ele acreditava que Jesus poderia voltar naqueles dias. Porque o cristianismo, o judaísmo estava vivendo um apocalipse. Mas eles morreram acreditando na vinda de Cristo. Todos eles apontando para o fim. Eu acho assim que toda a era cristã, esse é um assunto que deveria ser muito falado. ensinado. Para deixar como um alerta, como o senhor falou. Mas para terminar, que nós estamos por pouco tempo, existe uma pergunta que Herodes fez para Jesus, quando Jesus se declara o rei, o Messias, em capítulo 18. E a pergunta que ele fez, ele está inclusa no que o senhor estava falando. o que é a verdade na sua visão hoje? A verdade. Existem várias verdades. Existem várias verdades. Existem as verdades parciais, que são as verdades pessoais. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Você viveu verdades na sua vida que eu não conheci. Eu não tomei conhecimento dela. Então, elas são verdades suas. Se outra pessoa contar para mim, talvez eu não tenha conhecimento da sua verdade e vou dizer que é mentira. Agora, existem várias verdades. Existem meias verdades. Por exemplo, se você pegar as religiões que se baseiam unicamente em obras para ser salva, você vai ver que existe uma meia-verdade aí. Mas não é uma verdade plena. Não é uma verdade absoluta. A palavra verdade na língua hebraica é escrita por três letras. Aleph, Men, e Tav. Aleph, Men, e Tav. A palavra verdade se traduz por Emet. Emet. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Men é exatamente a do meio. E Tav, a última. Então, a verdade, ela só é absoluta quando ela é verdade no começo, no meio e no fim. Se ela não for verdade no começo, no meio e no fim, ela é uma meia-verdade. Ela não é verdade absoluta. Então, as pessoas hoje se confundem com cogitações, confundem cogitações, opiniões, achismos. Não estou falando nem de você nem de mim com a verdade. A verdade, ela é imutável. Ela não depende de circunstâncias para ser quem ela é. Ela continua sendo verdade, dando certo ou dando errado. Porque, eu vejo assim, o fundamento é a Bíblia. E, hoje, há um distanciamento profundo, mas muito profundo da Bíblia. E as pessoas, elas estão vivendo, parece que numa ilusão. Elas não conseguem entender a Deus, o amor, a graça, a misericórdia, o perdão por não conhecer a Bíblia. Então, a gente vê um distanciamento profundo, muita dúvida. as pessoas não conseguem ter uma firmeza de dizer, eu estou vivendo em Deus. Que, na minha opinião, por exemplo, não existe centro da vontade de Deus. Ou eu estou em Deus ou eu não estou. E, e aí, é a palavra que vai me dar essa firmeza. E a gente vê, hoje, que esse distanciamento, que as pessoas estão cheias de dúvidas, não acreditam em líderes, não acreditam em religião, tiver um grupo, hoje, se revoltando contra isso, porque não há verdades ministradas, ensinadas com base, com fundamento, e está gerando toda essa confusão. É verdade. Sem dúvida. Olha, o nosso assunto é um assunto que dá muito debate, como o digitário popular muito pano para manga, né? Nós já estamos completando agora uma hora, é isso? Uma hora, uma hora. Uma hora falando, você vê que a gente nem conseguiu entrar ainda. Eu sugiro que a gente se encontre mais vezes por aqui, Cardoso. Ok, ok. Se você também expusesse as suas opiniões, as suas ideias, a gente poderia fazer isso logo em breve. Vamos acertar o som, né? Ok. Porque as pessoas estão reclamando muito do app. e eu quero agradecer a você, a Deus, espero vê-lo pessoalmente logo depois dessa pandemia, pra gente estar tomando um café e compartilhando aí da palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigado por essa oportunidade aí e vamos continuar no propósito. Sem dúvida, Cardoso, você quer deixar algum contato seu aqui, se alguém quiser conhecer mais seu ministério? O meu contato é 11 96460 8737 Deus abençoe. Amém. Então, eu quero encerrar dizendo a vocês que na sexta-feira, agora, na próxima sexta-feira, às 23 horas, eu estarei junto com o pastor Eduardo Reis, trazendo aqui um bate-papo muito legal, muito interessante. Todos vocês são os nossos convidados. É, se inscreva no nosso canal de YouTube, também, do Cardoso, no Facebook, né? Apocalipse na Veia, não é isso? Não, é Cardoso, Marcos Cardoso. Marcos Cardoso, isso aí. Marcos Cardoso, que fala e aí, Marcos Cardoso,